Ele amanheceu bem mal hoje, eu acredito que a maioria das pessoas não saiba que a maioria dos lesionados desmaia A gente sempre fala que quem dera que fosse só estar numa cadeira de rodas, é por isso que é tão exaustivo Porque existem muitas comorbidades que vêm junto e uma delas é o desmaio Eu tô fazendo ali uma manobra pra que ele volte, aí eu fico um tempão segurando a perna dele Antigamente a gente colocava álcool pra cheirar, dava alguma coisa com sal pra comer A gente descobriu que não funciona, que é só levantar uma perna ou as duas que vai voltando Você pode ver a carinha dele, ele tá meio zonza ainda E eu vou deixando a perna levantada até estabilizar o sangue circular pelo corpo E voltando aos poucos, agora ele já tá voltando Ele tem uma mania de meio grogue, falar que já tá bom, então eu espero a boca dele ficar bem vermelhinha Aí eu sei que ele realmente voltou 100% ao normal Eu tô dividindo isso com vocês porque eu imagino que a maioria das pessoas não tem ideia O quão é difícil aqui atrás, muito mais difícil do que a gente mostra